Brasil Te amo Brasil, salta! Amo vocês, gostoso! Brasil 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 Oh, oh, i-e-e-te, oh, oh Que empiece a largar a un dia, comezou o caramba Oh, oh, i-e-e-e-te, oh, oh Aqui tudo é diversão Até que salga o sol Hoje não fomos de rumba Até que salga o sol Viver rompendo cadera Até que salga o sol Marcos cervezas arriba Até que salga o sol Dez, des por sete dias Até que salga o sol La temperatura sube Moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube Baila, fuego, fuego, sube La temperatura sube Moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube Baila, fuego, hasta que sube Oh, 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 i-e-e-te, oh, oh Que empiece a largar a un dia, comezou o caramba Oh, oh, i-e-e-te, oh, oh Aqui tudo é diversão Até que salga o sol Oh, oh, i-e-e-te, oh, oh Que empiece a largar a un dia, comezou o caramba Oh, 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 i-e-e-te, oh, oh Que empiece a largar a un dia, comezou o caramba Oh, 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 i-e-e-te, oh, oh Aqui tudo é diversão Até que salga o sol Oito no fuimos derrumbar Até que salga o sol Baila rompiendo cadera Até que salga o sol A mis cervezas arriba Até que salga o sol A mis cervezas por siete dias Até que salga o sol La temperatura sube Moviendo las manos, sube Bailando en el suelo, sube Baila, fuego, 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 sube La temperatura sube Movendo cadera, sube Bailando que o suelo sube Baila o pobo até que sube Oh, oh, oh Que empiece a largar a vía Como um sol canabó Oh, oh, oh Aqui tudo é diversão Hasta que salga o sol Que empiece a largar a vía Como um sol canabó Oh, oh, oh Que empiece a largar a vía Aqui tudo é diversão Hasta que salga o sol Que nos vimos de rumbo Hasta que salga o sol Bailando batendo cadera Hasta que salga o sol Associaresas arriba Hasta que salga o sol Eres dos, os siete dias Hasta que salga o sol Música 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 Música